Música Música Parece que é o brechó Meu Deus do céu É o brechó, ele vem atrás de mim Ai meu Deus Música 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 tá vazio? tá vazio? tá vazio? tá vazio? barfurindo 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 que coisa doce? que coisa doce? é barfurindo, você sumiu como é que me deixam sozinho? você aqui barfurindo 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 eu te amo beijózinho lindo Tchau. 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 Veja só, João,ja sabe? Disseuzinho,ai,ó Mostro Moreno. Toma folhina,manda pão de queijo pa ela. Vamos lá. 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 Vamos lá.